Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui quem fala é o Eduardo do canal Full Espírito Brasil, amigos do YouTube, satisfação como sempre, logo de início agradecendo a presença de vocês aqui, faço o que eu amo, faço o que eu gosto, faço o que eu sou apaixonado pelo mundo das duas rodas, pneus, tipos de pneus, medidas de pneu para Kawasaki Ninja 400, é uma moto aí nova, que vem fazendo sucesso, que a galera vem perguntando muito aí para mim sobre a dúvida de pneu, pois ela tem umas medidas, uma medida diferenciada que eu vou falar agora para vocês, vem comigo! É galera, Kawasaki Ninja 400 é uma moto de dois cilindros, ótima ciclística, uma ótima cilindrada, você pode utilizar na pista ou na rua e dúvida que muitos têm, pneus que eu posso utilizar na Kawasaki Ninja, por que dúvida? Porque a medida da frente é o 110, que é mais comum, vem nas Yamaha R3, MT-03, possui outras motos, mas o pneu traseiro é a medida 150, a R3 no caso, para comparar mais diretamente, ela é 140, tem uma outra concorrente direta aí, é a CB500, vem com 160, né? E os 150, a medida do pneu traseiro, são poucos opções de pneu, poucos modelos, principalmente para quem quer um pneu mais race, mais esportivo, que possa ser colocado aí para você utilizar no track day ou até mesmo em competições. Então vai um salve aí para a galera, muito obrigado a vocês ter mandado suas dúvidas nos comentários, se tiver mais dúvida, pode deixar aí galera, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Vamos lá, você, na medida da frente é 110, então é mais comum, você vai achar várias opções, tanto o pneu road como o race. Qual que é a diferença road e race? O road é o pneu para você utilizar no dia a dia, fazer suas viagens, ele tem um formato um pouco mais arredondado. O race é um pneu, em muitos casos, mais bicudo, então é um pneu que ele muda mais rápido de direção à sua moto, permite que você faça manobras mais agressivas. Pode usar o race na rua? Pode, tem alguns que são homologados, autorizados para você utilizar na rua. Então tem opção, várias opções de 110. O problema é aqui atrás, 150. O original vem 150, pneu da linha Race, na medida 150 no Brasil, a gente só estava encontrando Michelin Power RS, da linha Race, e o Power RS praticamente saiu de linha, você não encontra, agora está vindo, se não me engano, Power 5, e outros ainda mais esportivos da linha Michelin. A linha road tem o piloto road 5, né, piloto road 5 eu vi que tem, nessa medida 150, mas é difícil também de encontrar, mas tem as opções da linha Michelin. Da linha Pirelli tem o original, que vem, que é o Diablo Rosso 2, né, que é um pneu bem bacana, uma durabilidade bem bacana, mas o que? Para você utilizar no dia a dia, na linha Race já não é legal. Então estão poucas opções. Ah Eduardo, mas minha dúvida é o que? Eu posso utilizar outras medidas? Pode, pode. Essa roda permite que você utilize 140, tanto eu estou utilizando a medida 140, vamos ver se vocês conseguem visualizar aqui galera. 140, 70, 17. É a medida que o pessoal utiliza nas competições, tanto na Ninja 400, na Copa Ninja 400, tanto como o pessoal da R3 da linha de competição. Esse pneu é o Super Corsa, Pirelli Super Corsa, pneu já esportivo. Então você pode utilizar 140, ah Eduardo, mas é mais fino. Então, ele é um pouco mais fino, mas veja o tempo que a galera vira aí nas voltas na competição utilizando esse pneu mais fino. Então, a largura do pneu às vezes não interfere muito, em muitos casos galera. Mas você tem o 160 da CB500, posso usar o Super Corsa 160? Pode. A roda permite que você monte, essa roda permite que você monte até o 160, que ele não vai modificar tanto, então ele aceita. Por que modificar tanto? Porque tem casos aí que a galera põe, ah, vou pôr um 180, que é mais largo, fica mais bonito. E aí vai dar mais até estabilidade na curva. Completamente errado, raciocínio errado, porque o pneu é mais largo, a roda não comporta o pneu, então ele vai ficar com o formato dele alterado. Então, em vez de ajudar, vai atrapalhar a sua segurança. Só vai ser estética mesmo, vai até aumentar o consumo de combustível, influenciar na ciclística e muita coisa. Na frente eu posso utilizar o 120, porque a CB500 é 120 e 160. Pode utilizar, eu já utilizei. Você vai sentir uma leve diferença, que a moto vai ficar um pouco mais lenta na mudança de trajetória. Mas você acostuma. Por isso que a galera usa o 110 e o 140 nas competições, que a moto ainda fica bem, bem rápida. Mas no dia a dia você pode tranquilamente também usar o 110, o 140, 110, 150 original, ou 120, 160 da CB500. Espero que tenha respondido. Se você gostou, deixe seu like. Ah, quem observou alguma coisa aqui, ó, retrovisor diferente? Na verdade, aqui. Quem está acompanhando meu canal, quebrou o retrovisor de selado. Eu estava tentando ver uma opção para colocar aqui, ou original, ou de outra marca, ou da Ninja 300. Não deu tempo de ver. E eu percebi que aqui tem lugar para fixar um outro retrovisor. Então, eu coloquei de momentaneamento. Então, eu vou falar vídeo sobre isso também. É um negócio bem interessante e bem curioso. Então, pelo menos aqui eu estou ainda, não estou muito fora da lei, né? Que está com o retrovisor de selado. Mas eu vou falar sobre isso. Então, o pneu é isso, galera. E agora, eu estou indo também fazer um top feed. Não sei se eu já postei. Eu vou postar depois desse vídeo. Então, por isso que é importante você deixar seu like e se inscrever no canal, ativando o sininho, para você não ficar de fora. Eu vou fazer o top feed testando a moto com a ponteira da Toro Performance. Vamos só ver para o Breno, Gilmar e Rafael e Alex Souza. Vou deixar todos lá embaixo. Tchau, 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 tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau.